De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra. Será o momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Qual seria sua data limite? Nós vamos falar sobre a data limite. Essa profecia aí que muitos especulam em cima é do Chico Xavier, né? Muitos conhecem a vida do Chico Xavier, a história, os livros, né? Todo o movimento espírita no Brasil foi muito importante, né? Ele deixou muitas obras, assim, muito boas, que trazem muita informação, muito conhecimento e ajudou muita gente. O legado deixado por ele é admirável, realmente. O que aconteceu é que em um dos seus livros de 1938, uma das suas psicografias, chamada A Caminho da Luz, que Emmanuel havia passado para ele, ele havia deixado uma mensagem profetizando que no futuro, as potências celestes, os seres divinos, estariam se reunindo na Terra, todos atuando com o comando e ordem por trás de Jesus Cristo, para estabelecerem uma nova ordem, um novo planejamento para a evolução da humanidade. E esperavam que, num período de 50 anos, a humanidade teria um avanço moral, espiritual, não entrassem em guerras, não entrassem em nenhum tipo de conflito, realmente evoluísse. E que, caso isso acontecesse, a humanidade entraria num novo ciclo de regeneração, de paz e de consciência, e que todos dariam um grande salto. E com esse salto, com certeza, a humanidade estaria preparada para receber muito mais conhecimentos e, quem sabe, até a presença e a revelação da existência de outros seres coexistindo conosco nesse universo, tanto em outras dimensões, como em outros mundos, que possam existir aí. Essas informações foram passadas em 1938, e o Chico Xavier teve uma conversa, certa vez, com um grande amigo dele, o Geraldo Lemos. O Geraldo, ele compilou essas informações, se não me engano, foi em 1986, e, através de um bate-papo informal com o Chico Xavier na casa dele em Uberaba, ele teve algumas revelações a mais que o Chico Xavier passou para ele. E disse que, desde 1969, quando supostamente o homem havia pisado na Lua, que a humanidade estava num período de moratória, ou seja, sendo observada pelos seres superiores, se a humanidade daria passos evolutivos aí, importantes. E que, após essa data de 50 anos, a humanidade entraria num novo ciclo. E esse novo ciclo iria culminar, como eu disse antes, com a revelação extraterrestre e com a vinda de muitos benefícios para a humanidade, tanto na área da medicina, da saúde, dos conhecimentos, inclusive um grande avanço tecnológico para o mundo. Muita gente começou a especular, esperou chegar nessa data, e algumas pessoas estão esperando que os extraterrestres vão aparecer aí no céu de nave, vão se mostrar para a humanidade. E a gente sabe que as coisas não são bem assim. Algumas pessoas espertas, até oportunistas, se aproveitaram das informações do Chico Xavier e começaram a especular em cima disso. Então surgiu um documentário chamado Data Limite, segundo o Chico Xavier, profetizando tudo isso. E o que está por vir aí? E o que será que já está acontecendo? É a possibilidade de já estarmos em contato, de já estar acontecendo isso tudo, é muito grande. O próprio Divaldo Pereira Franco afirmou isso no próprio documentário que eles produziram aí da Data Limite. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Geneticamente, somos seres paranormais. E nesse processo da evolução, conseguiremos desenvolver a nossa paranormalidade, não apenas para sintonizar psiquicamente com seres de outra dimensão além da Terra, como também em um mundo melhor, em que as possibilidades de comunicação sejam mais factíveis, mantermos até mesmo encontros com os seres de outra dimensão. Porque é bem provável que alguns desses seres inteligentes, procedentes de outra dimensão, estejam conosco e ainda não nos demos conta. É interessante, porque muitas pessoas começam a especular e colocar a ideia de que um dia isso vai acontecer, um dia haverá uma manifestação, uma revelação mundial. Mas o fato é que existe uma agenda, existe toda uma manipulação por trás da informação, principalmente por trás da ufologia mundial, que esconde a realidade dos fatos. Essa ufologia que eles apresentam ao público não é a verdadeira pesquisa ufológica, com base na ciência, com base em experiências concretas. Então, primeiro, que a humanidade foi criada por alguns vizinhos nossos aí, raças de outras terras, que vieram para cá e colaboraram na manipulação genética do corpo humano, e favoreceram para a criação da raça adâmica. Então, essa presença, digamos, extraterrestre na Terra, já existe há milhares e milhares e milhares de anos. Então, nós estamos um pouco atrasados aí na informação. E é obviamente que em toda a história da humanidade, em todas as culturas, em todos os povos, já existe ali a revelação, a presença de seres provenientes de outros mundos, de outras dimensões, de esferas divinas, que já estavam presentes na Terra, passando conhecimento, informação, orientando a humanidade de tempos em tempos. Então, isso não é novidade para ninguém. Talvez o que muitos estejam esperando é que dentro desse sistema que nós estamos hoje, dentro dessa matrix construída, essa mentirada toda aí que está à nossa volta, que alguma revelação realmente seja feita. Para as pessoas terem a capacidade de discernir quem são esses seres. Existe vida, existe em outros mundos, outras terras? Existe vida em outras realidades? Quem que está por trás de toda a evolução, de toda a jornada evolutiva na Terra? Por que nós estamos aqui? Então, as pessoas querem essas respostas. E é isso que importa. Buscar esse conhecimento, buscar essa pesquisa, para justamente descobrir qual o caminho que a humanidade tem que seguir. Qual o verdadeiro propósito de estarmos aqui na Terra. Então, se existe uma informação que é ocultada da humanidade, e se os grandes governos, as grandes religiões, o próprio Vaticano sabe da existência desses seres, por que eles escondem? Esse é o questionamento. E agora eles vêm especular de que vai ser revelado ao mundo a presença? Então, não é bem assim que acontece. Só que, na verdade, o que está acontecendo é uma mudança cíclica. E que sempre ocorreu. A cada 5.125 anos ocorre essa transição cíclica. E, em alguns momentos de interseção entre esses ciclos, ocorre essa transição. Uma mudança, ou um reset que ocorre na Terra, e um reequilíbrio do que está se processando nesse sistema. Isso diz respeito ao Sol, à Lua, às estrelas, à própria vida existente aqui. Pode ser que ocorra muitas coisas aí no mundo. Pode ser que ocorram mudanças. Inclusive, a natureza pode reagir de forma um pouco abrupta em algumas partes do mundo. E os governos sabem disso. Eles sabem, os cientistas estão sabendo do que vai acontecer. Só que eles não passam a informação. Porque, até mesmo, se acontecer algo mais grave, eles querem se proteger. Então, nem aí para a população. Então, é muito importante que, nesse novo ciclo, que nós nos preparemos para grandes mudanças. Grandes mudanças. E isso também tem a ver com esse desenvolvimento e essas revelações no que diz respeito à existência de outros mundos, de outras realidades, de outras dimensões, e de seres inteligentes interagindo conosco. Sim. Isso é fato. E será uma quebra de paradigma, uma mudança muito grande. Mas muito grande mesmo. Então, é de extrema importância que o ser humano desperte, compreendo o que é essa transição, e realize essa mudança também, essa transição, na vida dele. Em todos os sentidos. Desde a saúde, alimentação, trabalhar sua energia, acelerar suas frequências cerebrais, e seguir rumo nesse novo ciclo que nós estamos entrando. Imagine a Terra descendo numa onda. É igual um surfista descendo uma onda. E é isso que vai acontecer. Nós estamos entrando nesse novo ciclo. E esse ciclo de descida é totalmente diferente do que o ciclo anterior. Então, muita coisa vai mudar. E vai ter essa abertura e essa facilidade da interação entre os mundos e realidades paralelas. E isso inclui o mundo espiritual. Isso inclui o plano extrafísico. A interação com os seres que estão desencarnados. Também será muito mais fácil a interação. Então, o ser humano vai ter muita facilidade para desenvolver suas habilidades paranormais, por exemplo. Despertar suas habilidades. Desde que, como nós falamos aqui, a gente acompanhe esse ciclo. Acompanhe o desenvolvimento e o processo vibracional da Terra. Quem estiver vibrando numa frequência mais baixa, com atividade cerebral baixa, não vai conseguir suportar a aceleração e a vibração alta que o planeta Terra vai entrar. Porque não vai aguentar a elevação, a carga vibracional nesse novo ciclo. Será um ciclo, como os espíritas chamam de regeneração. Por que regeneração? Porque a humanidade da Terra vai ter que avançar de qualquer jeito. E é nesse momento de despertar coletivo, inclusive a própria consciência da humanidade vai receber um impulso muito forte de despertar, como já vem acontecendo, um despertar espiritual também. Então, é nesse momento que aquilo lá que o Chico Xavier disse na tal profecia, vai acontecer realmente. A humanidade vai ficar sabendo, terá conhecimento da existência de outras realidades, de outros seres muito mais evoluídos do que nós, que estão aí e sempre estiveram presentes, ajudando, colaborando e acompanhando a evolução da humanidade na Terra. Tudo que vai acontecer, na verdade, não tem nada a ver com ufologia, com especulação, com data limite, com nada disso. Isso é sensacionalismo aí que eles criaram. O que realmente vai acontecer é a entrada para esse novo ciclo, e é isso que o Chico Xavier estava prevendo, essa profecia, na verdade, no pinga-fogo, em 1971. Muita gente assistiu ao vivo, né? Acredita os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização, o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana? Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia? Então vamos, definitivamente, encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem evidenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Bom, então foi isso que ele disse, né? Chico Xavier deixou essa mensagem, essa profecia, e lhe foi bem claro, né? Que se a humanidade realmente caminhasse na sua jornada evolutiva e avançasse em consciência, com certeza nós daríamos passos para receber em breve, futuramente, a intervenção e a presença de irmãos maiores aí que estariam colaborando conosco, principalmente na área da ciência, trazendo novas tecnologias, na área da saúde, da medicina, e diversas outras áreas do conhecimento, né? Para que a humanidade realmente saia desse ciclo de escravidão, de sofrimento, de miséria, de pobreza, de fome, de tanto sofrimento, e entrasse num novo ciclo com dignidade, com igualdade, com condições de evolução para todos, e que o conhecimento pudesse realmente ser resgatado. Então é disso que ele estava falando, de um período em que o conhecimento seria trazido à tona, à boa nova, e com certeza teríamos a ajuda de outros seres, de outras consciências que estariam colaborando conosco nessa parceria direta com a humanidade, para que ocorresse esse avanço, né? Uma das frases que o Chico Xavier passou por aquele amigo dele durante essa profecia, né? Que supostamente ele transmitiu para o Geraldo Lemos, foi relacionado a essa intervenção que ocorreria, né? Também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para se nos apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas, né? Então, o que será que ele quis dizer com isso, né? Para a linguagem da época, para o entendimento que ele tinha na época, né? É bem interessante. E aqui, né? Quando ele se refere irmãos de outros planetas, na verdade, são irmãos dimensionais, né? Os nossos amigos aí que são muito mais avançados do que nós. Como nós já explicamos algumas vezes aqui no canal, com certeza existem outros seres físicos como nós. E eles são nossos vizinhos, né? De outras terras, de outros continentes. E que visitaram a Terra assim no passado, estão aí até hoje e serão convidados a partirem em breve. Mas aqueles irmãos maiores, né? Os seres mais evoluídos, esses que o Chico Xavier se referia, são seres de outras dimensões, muito mais evoluídos e avançados tecnologicamente do que nós. Tanto em termos de tecnologia física e tecnologia mental e consciência também, muito mais avançados. E uma das coisas que o Chico falou, que o que passaram para ele foi o seguinte, que nessa época, nesse momento, nós alcançaríamos a solução para todos os problemas de ordem social, para a pobreza, a fome, que elas estariam extintas. E teríamos a descoberta da cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética nos avanços da medicina. E que o homem teria amplo e total acesso à informação, ao conhecimento, né? Que se fará mais generalizada. E também, os nossos irmãos de outros planetas terão a permissão expressa de se apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas. Até então, inimagináveis ao nosso atual estágio de desenvolvimento científico. É muito importante que a gente compreenda que essas coisas não são algo místico ou uma crença que você construiu em cima de algo que não tem sustentação. Então, enquanto muitas pessoas estão aí repetindo o que leram nos livros, repetindo o que está escrito há mais de 2 mil, 5 mil anos atrás em antigas escrituras, nós estamos saindo a campo para realmente comprovar as coisas e não ficar apenas na especulação teórica. Então, é chegado sim esse momento de transição, nós estamos num momento de mudança, de ciclo, e tudo isso que foi predito por Chico Xavier e outros no passado, realmente está bem próximo de acontecer. Mesmo que alguns grupos, pequenos grupos, já estejam se esforçando para realizar esses contatos, essas interações e transmitir um pouco desse conhecimento e esses benefícios filosóficos e tecnológicos para a humanidade. É muito importante que cada um busque com as próprias pernas, se esforce para isso. Não fique esperando cair do céu, não, porque não vai. Eles não vão aparecer aí para que a humanidade tenha um espetáculo de Hollywood a céu aberto. Isso não vai acontecer. E uma reflexão, será que nós mesmos que estamos aqui na Terra, nós que estamos buscando esse conhecimento, nós que estamos nos questionando, os buscadores da verdade, será que nós estamos esperando que esses seres superiores ou extraterrestres ou divinos venham entrar em contato conosco? Ou nós temos que começar a entrar em contato com eles? Nós temos que fazer um movimento de entrar em contato também com a humanidade, com as pessoas que estão adormecidas, com as pessoas que precisam da informação, que precisam de uma luz na consciência, de uma palavra amiga, de um carinho, de um acolhimento, simples gesto que você pode trazer e melhorar a vida daquela pessoa. Às vezes está do seu lado precisão de ajuda, às vezes um familiar seu, um amigo, seu companheiro, e você não está olhando para isso. Você está esperando que venha um ser extraterrestre, venha um ser divino, que Jesus Cristo volte para salvar a humanidade, sendo que está em nossas mãos a solução para trazer uma melhoria, uma mudança nesse mundo. E quem sabe, esses irmãos aí, esses seres, já não chegaram na Terra e estão aqui, estão aí já na Terra há muito tempo e se esqueceram disso e não estão cumprindo com aquilo que vieram fazer. E ficamos aí com todo respeito aos espíritas, aos pesquisadores que estão atentos a esse momento de transição, muito ligados a essa profecia da data-limite de Chico Xavier, mas é isso, vamos sair um pouco da especulação, vamos sair um pouco da teoria e vamos ir para a prática, vamos agir, vamos fazer a nossa parte, porque não adianta ficar esperando só as coisas acontecerem. Cabe a nós fazer a diferença aqui nesse mundo, cabe a nós agirmos para um mundo melhor, sermos um exemplo, igual Chico Xavier foi para milhares e milhares de pessoas e com certeza continua sendo, com certeza está aí ascensionado nos mundos superiores, esperando o momento para que ele possa, quem sabe, retornar aí e passar mais informações para nós e colaborar com esse avanço da humanidade. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, portanto nós precisarmos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência para que nós possamos oferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto se nós fizermos por merecer. Eu sei que os Váticos estão bem conscientes dessas coisas que estamos falando sobre isso. Eu sei que eles estão preparando para o dia quando a informação se tornou publica, e todas essas coisas para preparar os véticos para o fato que algumas das ideias que aprendemos na escola e na igreja têm de ser ajustadas para o que eu chamo a nova realidade. porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem orenciamos como nosso Senhor e Mestre disse, há muitas moradas em uma casa alimentada. em um mundo e de derrotar o ego em favor de querer servir a pessoa para fazer uma diferença e para ajudar a fazer um planeta melhor. O planeta continua, há um fim. vale a pena amar. Quando amamos, alcançamos a maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procuramos ser melhores, mais pacíficos, mais afáveis, então o mundo será realmente muito melhor porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é a grande senha e a resposta para uma vida feliz. é a grande senha é a grande senha e a grande senha